Música Santa Maria, Mãe de Deus Sogai por nós São Miguel Arcanjo Sogai por nós Santos Anjos de Deus Sogai por nós São João Batista Intercedem por nós São José Rogai por nós São Pedro e São Paulo Rogai por nós São Mateus Rogai por nós São João Santa Inês Rogai por nós Rogai por nós Santo Atanásio Intercedem por nós São Basílio Rogai por nós São Bento e São Martinho Rogai por nós Santo André Santo André Rogai por nós São Domingo São Domingo Intercedem por nós São Vicente de Paulo Rogai por nós São Francisco São Francisco de Assis Rogai por nós Rogai por nós Santo Esté Santo Estevão Santo Estevão Intercedem por nós Santa Eri Santa Tereza de Ávila Rogai por nós Santa Luzia Rogai por nós Santa Rosa de Lima, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, intercedei por nós, Santo Antônio, rogai por nós, São Camilo de Leles, rogai por nós, Santa Rita de Cássia, rogai por nós, São Francisco Xavier, intercedei por nós, São João da Cruz, rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, São Sebastião, rogai por nós, São Joaquim e Santa Ana, intercedei por nós, Santo Afonso de Ligório, rogai por nós, Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós, São Geraldo Magela, intercedei por nós, São Benedito, rogai por nós, São Clemente Maria, rogai por nós, São Frei Galvão, rogai por nós, todos os santos e santas de Deus, São Paulo II, rogai por nós, sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo o mal, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo o pecado, ouvi-nos, Senhor, Para que nos livreis da morte eterna, ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor, Pela efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor, apesar de todos os nossos pecados, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, Vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor,ебra ao vosso servo, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a todos os povos a paz e a todos os povos a paz. Ouvir-nos, Senhor, para que vos digneis, conduzir e proteger a vossa igreja, ouvir-nos, Senhor. Cristo, ouve-nos, Cristo, ouve-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos.